Tia Paloma aqui de novo e hoje eu vou trazer uma novidade para vocês Mas antes da nossa novidade, pegando nosso amiguinho álcool em gel, vamos lá, passar? Uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia tarde inteira Minhas mãozinhas estão limpinhas e sem o bichinho do coronavírus, agora vamos começar? Então galerinha, para começar a nossa brincadeira, nós vamos precisar de uma luva, um canudo, fita adesiva, copo plástico, cupo de festa e duas canetinhas ou canetinha quem tiver O que nós vamos fazer agora? Nós iremos fazer o gostinho do nosso boneco Olha que legal! Primeiro eu vou desenhar o olho, que o nosso boneco vai enxergar, ele vai ter a visão Olha, e está escapando Vou dar um jeitinho, viram? A sobrancelha Viu? Agora eu vou também fazer o olfato, qual é? Muito bem, o nariz E agora o paladar, a boquinha Olha só que legal, aqui está o rostinho do nosso boneco Agora eu vou desenhar o cabelinho, e vai ter um formato diferente galerinha Que desenho é esse que eu estou fazendo? Muito bem, coração Então, desenho um coração, dois corações, agora vou três corações Tem mais! Quatro corações agora, vou ajeitar aqui Muito bem, cinco corações Olha que legal, galerinha Agora eu vou pegar o copo e vou fazer com a tesoura um pequeno furinho Ó, viram? É só um pequeno furo, porque é onde eu vou encaixar o nosso canudo Olha que legal Olha que legal, galerinha Agora eu vou encaixar o nosso canudo Viram? Agora eu vou pegar a nossa luva e vou encaixar, ó Em volta do nosso copinho Viram? Vou colocar ela pra dentro, para dentro do nosso copo E vou colar com fita adesiva Vai parecer colado Olha que legal, galerinha Ó, vou dar uma ajeitadinha aqui no acabamento Ó Pra não sair Agora, olha a brincadeira O nosso boneco Vou fazer de novo Ó, vou assoprar bem forte Olha que legal Vocês viram que também tá fazendo sombra? Olha Olha Então agora, vocês vão enviar fotos, filmagens Tudo pra Tia Paloma Pode ser também pelas redes sociais, tá bom? Eu vou adorar ver Um beijo E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti